Havia uma vez um homem chamado Manuel Gomes, que era conhecido por sua amizade e bondade. Ele trabalhava como escritor e era conhecido por sua caneta azul favorita, que ele usava para escrever suas histórias. Um dia, Manuel foi atingido por um raio durante uma tempestade e caiu em coma. Quando acordou, ele parecia ser a mesma pessoa, mas havia algo diferente nele. Ele começou a escrever histórias sombrias e perturbadoras, e sua caneta azul havia mudado de cor para vermelha. Os amigos e familiares de Manuel começaram a notar mudanças estranhas em sua personalidade e comportamento. Ele se tornou misterioso e distante, e suas histórias eram cada vez mais assustadoras. Eles descobriram que Manuel havia sido possuído por um espírito maligno, que havia tomado controle de sua caneta e usava como instrumento para espalhar o medo e a morte. Manuel havia se transformado no Ganoel Mones, caneta vermelha. Um ser maligno que espalhava o terror por onde passava. Sua caneta vermelha era agora uma arma mortal, e ele usava para escrever histórias que faziam as pessoas enlouquecerem e morrerem.